Fala galerinha Chegou a bomba aí Essa é a bomba da Da reta da Neuzeli A dela moeu Beleza? Então essa bombinha aí Vai entrar pra dentro Daquela retinha lá A bombinha vai entrar pra dentro da retinha Ali ainda Tô com o dilema, não sei se eu Se eu uso essa véia Ou se eu tornei a nova Ainda tô no pensamento Não sei se eu aponho a véia Ou se eu tornei a nova Ih E a bomba aqui o doido já vai aponhar ela Cadê a bomba véia, bu? Ó o pretinho, esqueci Cadê a bomba? Que tá lá, vou lá buscar Puta que pariu Gente Ô burro Ô burro Você foi passear Molequinho, igualzinho da Olha lá Igualzinho Vai aqui Olha lá Aí ó A bomba dela Redondou a cabecinha dos molequinhos Cadê o resto? Cortando um palito daí Tá aqui, tá tudo aí ó A plaquinha tá aqui Tá tudo aí Deixa eu tirar aqui, faz favor Vai ver lá em cima Vai logo moço Aqui tá a chapa O suporte Que vai virar o suporte Da pinça de freio da W20 É isso aí Agora tem que fazer os furamentos Fazer as furações nelas Ó Tem quatro suportes Não vai adaptar lá É Suporte A bomba Ô burro Vai pôr no meio do caminho mesmo? Vou ter que tirar umas coisas daqui Pra passar pra lá Ô meu Deus Aqui a roda new rola Nós trocou Trocou a ponta Ó Ó Cabeça de porco Cabeça de escudo É Que que você quer com isso aí? Isso aí você não vai pôr aí não, burro Não vou pôr aqui Mas é essa torneirinha Cadê a torneirinha daqui? Aqui ó Só essa conexão Não Mas tem uma torneirinha aqui ó Essa torneirinha aqui é pra tirar o ar Não Essa torneirinha é pra esgotar Que eu esgotei Ah pergunta não é? Pra esgotar Sua orelha moço Não vai ó Ô meu Deus do céu É pra sangrar burro Não Aí é pra Nós tiramos É pra o que rapaz? Pôr aqui ó Vamos que eu vou pôr Ô meu Deus Então beleza Tchau obrigado E é isso aí Vamos trabalhar a mão um pouco Tchau Tchau